A presidência solicita aos deputados que façam seu registro biométrico no terminal para tanto aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Não está lendo. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A reunião está suspenso por alguns minutos. 1705 barra 2019, sejam informados ao presidente desta casa os temas relacionados abaixo que foram indicados por esta comissão para serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao primeiro quadrimestre de 2019 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Temas. Articulação intersetorial das políticas públicas de atenção às pessoas com deficiência. Inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Organização do atendimento às pessoas com doenças raras em centros de referência cuidados multidisciplinares no Estado, com especial atenção para as crianças com atrofia muscular espinhal. Deputado, professor Wendel, subscreve, presidente da Comissão de Defesa com Deficiência. Em votação ao requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O deputado que este subscreve requer da vossa excelência nos termos do artigo 4º da deliberação da mesa, número 2.705 barra 2.019, seja informados ao presidente desta Casa os termos relacionados abaixo que foram indicados por esta comissão para serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao primeiro quadrimestre de 2019 da Secretaria de Estado de Educação em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Temas. Atendimento educacional dos alunos com deficiência no Estado. Promoção da educação inclusiva no Estado nos termos da Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência, em especial no que diz respeito às pessoas com deficiência auditiva. Quem subscreve? Deputado professor Wendon, presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Indago aos deputados se alguma matéria ser apresentada nesta fase. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da atendimento.